Bom dia, pessoal! Vamos para mais um resumo da ópera nesta manhã de 7 de junho de 2023. A sessão asiática sem direção definida, com o futuro dos Estados Unidos agora em leve queda. Os investidores estão digerindo o que aconteceu com a balança comercial chinesa, que veio muito aquém do esperado. Por aqui, o nosso Ibovespa subiu forte, subiu bem, subiu 1,70% ontem e bateu a máxima do ano. A perspectiva econômica, que todo mundo está vendo aí que pode começar a cair juros. E mais, a retração das importações da China, que estava previsto 8%, só caiu 4,5% e fez a nossa bolsa disparar. Falando em China, os dados comerciais da China realmente ontem decepcionaram as previsões. As exportações da China caíram 7,5% contra uma previsão de 0,4%. Por outro lado, as importações da China caíram 4,5%, só que estava com uma previsão de 8%. O que, de certa forma, foi bom para o Brasil. Caiu muito menos as importações do que esperava. E o nosso Ibovespa também pegou carona nesse movimento aí. O petróleo está estável, nada de grandes movimentos. Também de olho na perspectiva de baixo crescimento global, aquela velha história. E por aqui, galera, economistas esperam que a inflação brasileira tenha mostrado arrefecimento em maio. Vai sair IPCA hoje. Se cai a inflação, melhora muito o contexto para a queda de juros. Vamos ver se o Banco Central já começa a acelerar isso aí o quanto antes. Porque se caem os juros, tudo melhora, galera. Tudo melhora. Mas para isso acontecer, a inflação tem que estar controlada. Será que é o momento? Vamos ver. Vamos para as bolsas aqui. Nikkei 225, lá no Japão, caiu 1,82%. Hang Seng, caindo 0,80%. O Xangai, 0,08% de alta. Aliás, Hang Seng subiu 0,8% também de alta. Tá bom? Futuros índices. E o S500, 0,04% de alta. E o S30, 0,03% de baixa. E o S-Texem, 0,01% de baixa também. Na Europa, 0,19% de baixa. O petróleo estável, o WTI subiu 1,20%, 72,62 dólares. O Brent subindo 1,15%, 77,18 dólares. O Bitcoin, uma alta de 3,32, pessoal. 26,599 dólares. Calendário econômico. Hoje, 9 horas. IPCA aqui do Brasil. Fica ligado, galera. Já vai abrir o mercado já oscilando em função disso. 11 horas tem taxa de juros no Canadá. Taxa de juros, qualquer notícia de país grande, é notícia, por conta do contexto que nós estamos vivendo. E 11,5 tem estoque de petróleo bruto aí. Vamos ver o que vai rolar. Mas está muito estável no petróleo. Não acredito que vai ter grandes movimentos não, tá bom? Eu sou o Marcelo Campos. Esse foi o resumo da ópera. Balança, mercado! Balança!